Dentro aconteceu agorinha aqui no tribo Assim o Segundo as informações, né? Disseram que a mulher caiu ali dentro Capotou com o carro Vou lá olhar, né? Agorinha aqui, ó Samu, bombeiro, tudo Aí Samu, bombeiro, tudo, tá vendo? Caiu ali embaixo o carro dela Capotou aqui, meu irmão Na No trevo aqui Rapaz, aqui é muito Não é? É muito, muito fundo, né? Ele sai envolvendo dentro É